Francisco de Sorocaba em São Paulo, por que existem símbolos maçônicos nas igrejas católicas, principalmente em Roma? Ô Francisco, eu não conheço, qual é o símbolo maçônico? O símbolo maçônico é o compasso, né, e o esquadro ali, nunca vi o símbolo maçônico dentro de igreja, eu já vi entrada de cidade, né, as lojas maçônicas, às vezes com autorização da prefeitura coloca, mas eu nunca vi dentro de igreja, e se existe alguma coisa, não é porque a igreja está professando uma fé maçona, eu já falei aqui hoje, que tem um documento do Papa João Paulo II de 1983, que diz que o católico não pode se associar a uma loja maçona, então, sem coerência da igreja, colocar um símbolo, não tem jeito nenhum, entendeu? Ah, mas tem lá aquele triângulo com o olho dentro, aquilo, meu amigo, é o símbolo da onisciência de Deus, que tudo vê, não é um símbolo direto da maçonaria, entendeu? Então as coisas tem que ser mais bem interpretadas, ah, mas lá na praça de São Pedro, tem um obelisco lá, que é lá do Egito, daquelas coisas, cheio de hierogrifo, aquilo foi um presente que o Papa ganhou lá na Idade Média, colocado na praça de São Pedro ali, lá em cima tem uma cruz, ou seja, aquilo ali foi abençoado, então tem que interpretar as coisas direito, ok?